E galera, vamos lá, a gente já quase montou o nosso time aqui, né? Eu falei que eu só precisava de um zagueiro, mas olha, eu acho que finalmente a gente conseguiu montar um time competitivo para o Brasileirão, né? Cara, agora a gente precisa mais é de um zagueiro, mesmo a gente tem 1 milhão e 400. E com os zagueiros que eu listei aqui, o mais próximo foi o David Braz, né? E mesmo assim complicou muito o Dante, o Hever, muito complicado. Então por isso eu vou aguardar a próxima janela, vou tentar aumentar a nossa verba de salário e aí a gente tenta concentrar o máximo aí para melhorar esse time. Isso já na... no caso vai ser já na próxima temporada, né? Porque a gente chegou na metade aqui, enfim. A gente vai jogar contra o Botafogo, deixa eu ver o uniforme. Tá ok, né? Esses dois uniformes não são conflitantes, não. Bom, vamos olhar para o jogão, a gente espera fazer um grande jogo aqui. A gente joga aí no Newton Santos! Galera, o time está encorpando, está começando a jogar mais, né? A gente está conseguindo fazer o Red Bull aí crescer bastante, mas o jogo com o Botafogo fora de casa é muito complicado, né? Mas vamos tentar vencer aqui, né? Vamos tentar vencer aqui. Seria um resultado bom. Começa o jogo! Vamos embora! Está sendo o Botafogo presente, velho. Não, está errado isso aqui, está errado isso aqui, está errado isso aqui! Júlio César! Futebol na Globo, aqui é emoção. Que chutaço, velho! Que defesaça do Júlio César voou! Vem bola dos caras na nossa área. Tirou daqui, tirou daqui, tirou daqui isso. Então o Botafogo segue na pressão em casa. Boa bola ali, hein? Para o Claudinho? Bola é nossa ainda. Pelo menos a gente saiu lá de trás, né? Bom, olha o Everton. Para trás, Claudinho. Segura isso aqui do jeito que dá. Clayson bateu! Quase o primeiro do Red Bull, Bragantino. Olha, velho, a gente rodou bem demais essa bola. Claudinho está jogando muito, hein? Bola para o Clayson ali. Quase o primeiro, hein? Isso, Sonia Anderson. A gente vai rodando a bola. William Correa com espaço. Hum, William Correa. Aí não, velho. Aí não, William Correa. Olha o contra-ataque do Botafogo. Fabrício Bruno, boa. Traga essa bola logo, cara. Boa! Bolão para o Claudinho! O Claudinho entra livre, cara. A gente tem que acertar esse último passo ali que, com certeza, a gente vai fazer o gol, hein? Mateus Jesus se manda. Está livre, livre aqui pelo meio de campo, hein? Está livre. Cadê Raniel? Hum, Raniel. Era para acompanhar ali. Sobrou para o Claudinho. Tirou, boa. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, cara. Acabou, Juizão. 48 minutos já, cara. Deu um minuto só. Bola levantada. O Botafogo agora segue na pressão. Boa. Aí ele acaba. Aí ele acaba. A gente ia sair no contra-ataque. Cara, o Botafogo ficou um pouquinho mais com a bola. Chutou mais, né? Mas a gente foi perigoso também. Conseguimos. Vamos para esse segundo tempo com calma que a gente sai daqui com a vitória, hein? Boa. Olha o Clayson. Isso, boa. Bolão para o Claudinho. Faz o gol, Claudinho! Claudinho neles! Boa! Bola rápida ali que chegou que o Claudinho saiu na cara com o Gatito. Encheu o pé. Boa, cara. Olha só que troca de passe boa, cara. Olha a bola do Raniel para o Claudinho. Encheu o pé. Faz 1x0. O Raniel. Está jogando bem ali, cara. Olha a bola do Raniel para o Claudinho, velho. Aí ele não perde, né? Olhou ainda para o Gatito. Encheu o pé! 1x0 em cima do Botafogo. Galera, esse time está jogando muito. Uma vitória que vai ser muito importante, hein? Muito importante. O Botafogo vem na pressão. O Botafogo vem na pressão. Bateu o Júlio César! Boa defesa do goleiro. O nosso goleiro vai fechando tudo e mais um pouco ali. Deixa eu ver como é que está o pessoal lá da frente. Cara, o Tony Anderson está morto. Vou entrar com o Vitinho aqui. Claudinho cansou demais, hein? Raniel, vou colocar o Alejandro. E o Clayson, eu vou colocar o Wesley, né? Tentar segurar ali, dar mais vigor a esse time. Saiu o Júlio César, é isso. Olha o Wesley. Vitinho. Bolão para o Alejandro. Jogou para trás. Olha o Claudinho, vai bater mais um! Meu Deus! Que isso saiu não, cara? O Gatito fez uma defesaça. Quase o segundo do Claudinho, hein? Boa aí, é nossa. Acabou isso aqui. Final de jogo. Boa, Vitória. Para cima do Botafogo. Vitória tensa e importante. E o Claudinho jogou muito. Eu falei que esse era o jogo dele, cara. Como que o Claudinho jogou quase fez o segundo gol ali. Olha, a gente ficou menos com a bola. O Botafogo foi para cima. A gente foi muito letal, né, cara? Foi muito letal. Gostei demais dessa partida. Mostrou a maturidade da equipe. A gente está em oitavo ali com 26 pontos. Foi importante essa vitória porque, olha só. Caso o Corinthians, ali, né? Vamos lá. A gente tem que torcer para Corinthians, Fluminense, Santos ou Internacional. Tropeçarem ali porque se a gente ganhar vai a 29 pontos. E a gente consegue entrar no G6 ali que é o nosso foco. Brasileirão muito difícil. 10 pontos atrás do Palmeiras. Nessa temporada é quase impossível. Agora a gente pega exatamente o Corinthians, né? Confronto direto, galera. Se a gente ganhar isso aqui, vamos ver a mensagem. Relatório mensal. Os 11 melhores do mês entraram. Aqui nos 11 melhores do mês entraram o Tony Anderson, o Claudinho e o Raniel. Cara, a numeração aqui eu acho que é justo. O Raniel pegaram a 9, né? Que é do Matheus Peixoto. A 10 do Clayson, por enquanto, eu vou manter. Mas, cara, o Claudinho, pra mim... O que vocês acham ainda de eu mudar o Claudinho para a camisa 11? Deixa eu ver quem está com a camisa 11. Assim, ó. Claudinho com a 11. A gente tem o Clayson com a 10. Tony Anderson. Que era interessante ficar com a 10, né? Porque o cara ali no meio de campo, o Clayson, pega a 7. E o Claudinho fica com a 11. E aí outros números vocês verem aí pra mim. Porque eu acho que só dá pra mudar aqui na janela de transferência. Cara, eu vou colocar aqui o Claudinho como ala produtiva. Vou colocar esse treinamento nele. Eu quero que o Tony Anderson seja o armador criativo, né? Deixa eu ver como está o time pra gente pegar o Corinthians. Tranquilo, todo mundo. Tá ok o uniforme. A gente vai pro Nabizão aí para fazer um grande jogo. Espero que a gente faça um grande jogo e vença a partida, né? Jogo confronto direto. Nabizão aí. Partir pra cima. Do Corinthians tentar fazer um grande jogo. A equipe tá crescendo, galera. Tá crescendo no momento certo. A gente já saiu legal lá. Do pessoal lá de trás que era importante se manter aqui em cima, né? E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida. Vamos lá. Começa o jogo. Uma campanha pra que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Perdeu a bola. O Matheus Jesus jogou a bola ali pro Raniel. Raniel, o Gil vai chegando e a bola sobra para o Claudinho. Boa. Olha o Matheus Jesus. Segura aqui o Matheus Jesus. Viu bem, Luan Cândido? Quem sabe agora? Boa. Pra trás. Olha o Raniel chegando. Tira a zaga. O Corinthians vai se defendendo do jeito que pode, velho. Mas a gente tem que tomar cuidado agora no contra-golpe, né? Boa. Claudinho quase colocou. Boa. Quase colocou o Raniel na cara do gol. Isso, time. Isso, time. Agora. Olha o Clayson. Tira a zaga do Corinthians. Foi escanteio, não? Que isso? Tirou, 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 tirou. O Corinthians cresce agora. Olha o Ione Gonzalez ali. Outra vez pra dentro da área. Isso. Tira de novo. Jogo que vale aí. Colocação no G6, né? Final de primeiro tempo. A gente não conseguiu implantar o nosso jogo ofensivo. No início até deu certo. No finalzinho da primeira etapa a gente diminuiu um pouquinho o ritmo. O Corinthians cresceu. Mas Corinthians é um time que não deixa a gente finalizar, né, cara? Vamos lá pro segundo tempo buscar essa vitória que é importantíssima. Boa. Clayson. Clayson, viu bem ali o Tony Anderson. Falta. Foi o Raniel que chegou ali? Não. Falta agora ali. Não, daqui pra bater vai ficar muito ruim. Vou tocar essa bola aqui. Isso, boa. Olha o Claudinho. Olha o Claudinho. Jogou pra trás. Vai vir Raniel! Raniel nele! O primeiro do nosso Camisa 9. Claudinho deu uma assistência primorosa, velho. Olha o Claudinho. Jogou. Raniel. A bola já bateu na trave. Foi entrando. Isso aqui é Red Bull Bragantino demais, velho. Bola do Claudinho foi sensacional. O Raniel fez o primeiro gol dele com a camisa do Red Bull Bragantino. Segura os Coringa que eu quero ver, velho. Agora o Corinthians vai ter que sair, vai ter que mudar o jogo deles, né? Falta ali no Raniel. Cartão amarelo ali para o Gil. Espero que o Raniel não tenha se machucado, hein? Espero que o Raniel não tenha se machucado. Não, tá ali já? Não, o Raniel tá em atendimento, velho. Vou até tirar ele aqui para não ter risco. Vou colocar o Alejandro. Segura isso aqui. Ah! Bola sobrou para o Clayson. Olha o Clayson. Em velocidade. Vai segurando. Mateus Jesus. Bate daqui, Mateus Jesus! Quase um segundo! E ele bateu bem! A gente roda muito bem a bola. Vai envolvendo o Corinthians. O time melhorou muito com os reforços, velho. Inacreditavelmente. E é o que eu falei. O espírito de equipe aumentou, velho. É, inacreditavelmente... Não é errada a substituição. É, o time melhora muito. Inacreditavelmente o time melhora muito, velho. Você vai ver quem é o mais escolhido no cartolo. O que tá pontuando mais no jogo. Mas não pode tomar gol agora, né? O empate aqui é bom para o Corinthians. Aí não. Olha o Luan bateu! Júlio César voltou. Velho. Inacreditável. O Camacho fez o gol, hein? O Luan virou bem. Júlio César conseguiu fazer um milagre. Gol do Corinthians! Inacreditável, cara. Olha como que o Luan chegou livre ali, ó. Virou. Nossa, cara. O Camacho conseguiu. Pegaram a bola, mas vamos lá. O Ione Gonzalez vai saindo para a entrada do Mauro Bozzelli. Um a um aqui. É um resultado ruim, né? Pelo que a gente tá jogando, tá muito ruim, velho. Mas eu confio ainda na vitória. Olha o Tony Anderson. Viu o Claudinho. Segurou o Claudinho. Boa! Tá livre ali o Everton. Vai, time! Vai, time! Ah, o Clayson quase pegou essa bola, cara. Boa, Clayson. Olha o Mateus Jesus. Viu o Tony Anderson. Pra trás, Tony Anderson. Tira! Sobrou ali pro Claudinho. Vai fazer o golaço! O Claudinho nele! Olha a bola que sobrou ali. Claudinho matou no peito. Chutou. sem deixar a bola cair no chão. Faz um golaço. Segura que eu quero ver. Olha, velho. Claudinho golaço. Agora eu vou mexer aqui e ver quem que tá cansado porque agora vai ser tenso, né? O Clayson muito cansado. O Wesley vai entrar. Tony Anderson vai sair pra entrada do Vitinho. Claudinho tá bem demais. Boa. Olha o Claudinho. Quem sabe? Quem sabe mais um Claudinho em velocidade. Vai se lançando. Ah, Claudinho aí não. Cinco minutos, velho. Que isso? Segura o Alejandro. Segura do jeito que dá. Boa, boa. Bola no Vitinho. Isso, time. Isso, time. Bolão ali pro Mateus Jesus. Cabou, cara. A gente vence o Corinthians. Vambora. Pita aí, Juizão. Boa, cara. Vitória de 2x1. Emocionante pra cima do Corinthians. O Red Bull Bragantino vai crescendo no momento certo, cara. Momento certo. Aí a gente cresceu. Cara, a gente foi pra cima mas foi um jogaço, né? Corinthians também jogou bem. Ih, eu acho que a gente chegou no G6, né? Vamos ver aqui. Sexta colocação, 29 pontos. A gente tá com a mesma pontuação do Santos. E a gente tá ali a um ponto do Internacional. Quem sabe um G4, né? Um G4 aí para pegar uma vaga na Libertadores agora. Ia ser sensacional. Mas eu acho muito difícil. Mas quem sabe? Agora a gente enfrenta mais um time. Deixa eu ver. A gente vai pegar o Bahia fora. Jogo difícil, né, cara? Deixa eu ver como é que tá o time. O Raniel tá melhor. Raniel tá melhor. O Léo Ortiz tá muito pra baixo, velho. Mas o Leonardo Help também tá, né? A gente tem o líder aqui. Vou dar uma descansada no Léo Ortiz. Não vou entrar com a zaga totalmente reserva, não. Porque o Fabrício Bruno também tá com a setinha pra baixo. Então eu descanso. É, o Léo Ortiz nessa e na outra eu descanso o Fabrício Bruno, né? Vamos pra partida agora contra o Bahia. Uniformes bem diferentes. Tá ok. Cara, vitória aqui é fazer a gente entrar de vez na briga do G4, né? Vambora, time! Partiu pra cima do Bahia. Arena, Fonte Nova. Jogo muito, muito, muito difícil. Bahia em casa. É um time forte. Acho que um empate que não seria de todo mal, né? Rodriguinho, tem o Gilberto. Enfim, jogo difícil. Vamos lá, começa. Vambora! Pra cima dos caras, Red Bull. Boa, time! Boa, time! Isso! Cadê? Pra trás, pro Raniel! Vai sobrando! Boa! A bola vai sobrar pro Claudinho. Será que ele pega? Hum, quase que o Claudinho pega, hein? Cara, pressão total do Red Bull. Isso! Olha o Raniel! Olha o Raniel! Vai bater! Defendeu o goleirão. Quase o primeiro do Red Bull para a Argentina, hein? Isso, boa! Olha o Raniel! Olha o Raniel! Achou espaço! Bateu na trave! Caramba, velho! Mandar a bola pra longe! Boa, William Correa! Boa! Isso! Claudinho! Faz o gol! E o gol! Defendeu o goleiro de novo! Boa bola! Não, time! Não, time! Tira isso daqui! Tira isso daqui! Tira isso daqui, cara! Quase gol do Bahia! Essa bola tá chegando ali no Arthur, cara! E no Gilberto com muita facilidade! Olha isso! Não pode deixar o Gilberto virar assim pra finalizar, né? Acabou isso aqui um minutinho e vai acabar o primeiro tempo! Final de primeiro tempo 0x0! Agora a gente tem que tentar buscar aquele golzinho o Bahia jogou bem mas a gente foi muito bem, né? Continuaram atacando e buscaram esse gol o Raniel tá bem o Claudinho tá bem Olha o Gilberto vindo Aí não, hein? Olha a bola pro Regis! Passou como quis! Ih, deu ruim! Olha o Arthur Caíque bateu! Sensacional, Júlio César! Ih, velho! Aí deu ruim! Aí deu ruim! Bateu na trave! Tava impedido! Parece que o juiz deu posição de impedimento Quase! Era o Rodriguinho ali que bateu a bola foi na trave! Cara, o Luan Cândido tá muito cansado não tá conseguindo acompanhar ali a marcação Vou colocar o Edmar aqui de resto o time ainda tá bem, né? Vou colocar só o Edmar por enquanto Boa, olha o Claudinho Segurou ali, hein? Boa! Balão pro Everton Quem sabe agora Olha o Everton jogou pra trás Vai! Vai, time! Quase que o Clayson faz o gol, velho! Boa! Final de jogo 0x0 Cara, o resultado nem foi tão ruim mas a gente podia ter vencido O goleiro do Bahia pegou umas bolas muito difíceis o nosso também, né? Enfim foi um jogo bom duas vitórias e um empate nesse episódio sensacional Deixa eu ver em qual posição que a gente ficou, né? Na quinta colocação com esse empate foi bom demais empatar aqui A gente saiu legal ali da zona de confusão acho que lutar por rebaixamento esquece Isso aí já ficou pro passado até porque a gente precisa de 15 pontos a mais aí para sair matematicamente da zona de confusão, né? E a gente tá com 30 pontos o Palmeiras tá com 99 pontos diferença muito difícil o título agora Mas galera já começo a visualizar um G4 Eu acho que ali dá pra gente brigar com o Internacional É difícil porque eu acho realmente que esses 4 times aí são os melhores times do Brasil Mas o G6 dá pra gente enfrentar, né? Porque eu acho que a gente tem time ali pra brigar com o Santos e o Corinthians pelo menos, né? Eu acho que a gente tem mais time que Fluminense Botafogo Bahia E eu acho que a nossa briga maior ali vai ser com o São Paulo E cara agora sim vou tirar o Lídia e voltar aqui com o Léo Ortiz Claro o Fabrício Bruno tá bem então não vou tirar dele não Olha como que aumenta o espírito de equipe velho Aumenta bastante ali o Léo Ortiz Enfim Eu acho que o espírito de equipe em 75, 80 o time vai funcionar melhor ainda Mas enfim galera eu vou ficando por aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar aquele like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Enfim falou galera e até a próxima Tchau